Eu amo a Fefe, Nicodemus. Nunca houve uma mulher como a Fefe, nunca. É, mas pode ir tirando a Fefe da sua cabeça, porque dessa vez não tem volta. Maldita dama de Xangai! Aquilo tudo foi uma armação, sabia? Por que essa mulher marcada foi fazer isso comigo, Nicodemus? Mas eu acho que não foi ela quem fez. É isso mesmo, Nicodemus. Esse guel sempre esteve de olho na Fefe. Ah, mas amanhã ele vai estar morto. Esse guel vai sumir da nossa vida pra sempre. Pra sempre. Era tudo que eu tinha pra dizer. A Camila tá disposta a descobrir tudo. E ela não é do tipo que desiste fácil. Ela tem que ser vigiada de qualquer maneira, senão vai acabar estragando tudo. Ah, não, ela não é boba e tá se aproximando de muita coisa. Cê. Tá bem. Eu vou estar sempre por perto dela, então. Ok. Eu desligo. Um, dois. Baba! Nem morto eu quero ver o Leonardo Raposo aqui na minha frente. Nem morto! Finalmente! Finalmente! Finalmente ela criou o juízo! Vou telefonar já pra polícia e contar tudo! Não, polícia! Não, polícia! Mas como polícia não? Minha filha, cê tem coragem de defender aquele delinquente que matou sua mãe, que tentou me matar não sei quantas vezes? Baba! Eu não estou querendo defender o Leozinho, mas é que se você avisar a polícia vai ser um escândalo! Mas olha, Faria, se a Fefe tem razão, vai ser um escândalo na família! Olha, a polícia não pode fazer uma coisa dessa. Posso, posso. E é o que eu vou fazer. Não, baba! Se você avisar a polícia vai sair em todos os jornais. A Marineida vai arrasar comigo! Nunca mais eu vou conseguir botar o nariz pra fora de casa! Toda a sociedade vai rir de mim! É isso que você quer? É! Deixa de frescura, Pepe! Não, Apariço, pelo amor de Deus! Você não pode fazer a menina passar uma vergonha dessas, Apariço! Por favor! E depois o Leozinho vai ser obrigado a deixar a nossa família em paz agora! O mais importante é que ela esquecesse o Leozinho, tirasse do coração dela, não é isso? Vocês estão todos loucos, entendeu? Mas a primeira vez que esse menino aparecer, eu chamo a polícia e acabo com ele! Vocês podem estar tranquilos. O baba também. Aquele maldito Leonardo Raposo nunca mais terá um carinho meu. Nunca mais. Aquele maldito Leonardo Raposo nunca mais terá um carinho meu. Aquele maldito Leonardo Raposo nunca mais terá um carinho meu. Isabel. Olá, papai. Eu não disse que viria morar aqui com você? Olha a sua encomenda, moça. Obrigada, viu? Borda sempre. Oh, preguês! Olha o joelhão! Olha o joelhão! Pode me entrar aqui, dente-me, para para o meu joelhão. Olha as maçãs! Fresquinhas e durinhas! Olha as maçãs! Olha as maçãs! Olha as maçãs! Olha as maçãs! Diga-me? Sim, frutaria aldonça. Eu mesma. Sim, senhora. Claro que temos. Se fazemos a entrega em casa, por supuesto. Sim. Graças, senhora. A sua inteira disposição. Até mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Desea algo? A senhora é a dona Aldonza. Eu mesma. Sim. Eu sou da imobiliária que fez a transcrição de venda deste imóvel para o senhor... Um momento em frente. Senhor Jorge Miguel Gutierrez de Pádua. É o meu filho. Pois é, acontece que o fiador, o senhor Ricardo de Pádua, ele assinou de um jeito... Como eu disse? Bem, minha senhora, eu quero dizer o seguinte. Em duas duplicatas, a assinatura do fiador não confere. Não, não, não. Não. O nome do fiador. Ricardo de Pádua, minha senhora. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu ho irei. No titular... Mas não é possível. Um則보im... Não é possível. C misturo.